Nota Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo de PES Mobile Fazia um tempo aí que eu não trazia vídeo de PES Mobile Mas galera em breve aí vai estar começando uma copa do PES Mobile Em breve mais informações Beleza, comunizado? Então por enquanto vamos aí trazendo o PES Mobile no celular né, óbvio Então vamos jogar aqui A gente tem duas partidas, você não atendeu o seguinte requisito Força do time 1799 Temos que montar o time 1799 de força Vamos tentar então né, mano Fazer essas duas partidas, conseguir o empresário e depois fazer um opening ball Que eu tenho os empresários ainda pra abrir Vamos ver se a gente consegue algum jogador aí que vá, sabe, chegar pra ficar no time mesmo Então, deixa eu ver aqui, reservas, vamos botar essas reservas tudo pra fora Ah, nosso time aqui vai ficar 1799 aqui, ó Porque nosso time é meio fraco na real, tá ligado? Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 1119 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Cara, nós vim stay perot, acho que nem tem na real, né É só empatar mesmo Vamos Vamos, vamos Ibra Meu Deus, cara Não vai, cara Não vai, não entra de jeito nenhum, mano Que isso Que absurdo Cara, vai pra área Vai pra área, seja o que Deus quiser Meu, não, não é possível, cara Passa por tudo e não entra Meu amigo, meu amigo Não vai pra mim ganhar essa partida, não Ok, vamos pra última partida Se ganhar, ganhou Se não ganhar, não ganhou E era isso Pode ser que vocês Eu acho que eu nem vou mostrar todas as partidas Mas avisando já Para Quem não sabe aí, né Eu joguei algumas partidas Ganhei e perdi Ganhei e perdi Tava tudo assim, tá ligado? E já tomei mais um gol, velho Tomei mais um gol E eu não vou mostrar todas as partidas Então só pra avisar Eu tô mostrando só aqui as que eu vou passar, né, mano Vai ficar um vídeo só de derrota E não precisa Ficar um vídeo tão grande Tô com a sua derrota, né Vai ser um vídeo mais Certo, né Mais específico Mais focado Já começamos perdendo Olha Ótimo Ótimo, hein Tá lá, mano Tá lá Vamos Insigne A cagadinha do goleiro A cagadinha do goleiro O cara até tirou o replay O cara até tirou o replay A cagadinha do goleiro Não Não, não é tão Não, cara Mano Esses caras têm demência, velho Esses caras têm demência Corre, William Corre, William Tá lá Insigne Mais rápido que o The Flash O cara é liso Insigne Tá lá, mano Tá lá Mais um É o tamanho do Insigne Perto do Ibra Em Movit Parece o filho do Ibra Tá ligado Meu Deus Eu acho que ela vai desistir da partida Por favor, desiste, cara Desiste Tirou só Ele apenas tirou Ele apenas tirou Ele apenas tirou Cara, vamos lá Fazer mais um Para fazer ele desistir Tá ligado Ou a gente toma mais um E a gente desistir, né Ah, não, 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 não Tá lá Vamos lá Curza lá Cruzou e Puxa Aqui o parou Opa Opa Tocou errado aí Vamos, vamos Vamos Ah, não chegou Agora chegou Ih, não chegou Tá feia coisa pra eles Tá feia coisa pra eles Ok, vamos Vamos, William Agora Pra decretar vitória Vamos lá Fazer o terceiro Vamos Vamos Uh Ih, Bramitovich Quase, velho Agora a gente tem que ganhar, cara Olha aí, Insigne Meu amigo Vamos pra área, então Bota pra área Bota pra área Insigne Tu que é baixinho Olha aí pro Ibra Defendeu Já mete pra área Já mete pra área De novo Pro Ibra Golaço Gol Ibramitovich Ibra Ah, agora conseguimos ganhar Agora é só fazer O opening O opening Que todo mundo Ganha E depois finalizar O vídeo Meu Deus, cara O vídeo já ficou grande Para um caralho Mas eu vou tentar cortar Tentar não Eu vou cortar É obviamente que eu vou cortar O vídeo Agora sim ganhamos Pelo amor de Deus Vamos fazer aí Uma Renovação Recontratum Renovados Beleza Vai conseguir agora, né Pelo amor de Deus Aê Conseguimos Boa Vamos agora lá Vamos pro home Vamos pra home Vamos pra home Vamos pegar as conquistas Todas que temos aqui Aquá Isso aí Nossa Conseguimos bastante conquista Bastante Ahn Preparador e tal Empresário Ahn Vamos Temos quatro empresários Especial aqui Pra abrir Então vamos abrir Nossa Temos Dez Não, não, não Pera aí Não é isso aqui não Temos um grátis aqui Não sei quem é isso aqui É um Cara, eu perdi Meus outros que eu tinha Ah, não, tá lá Tá, beleza Então Vamos começar o apelinho bom Aqui, gurizada Aqui Na elegância Vamos que vamos Vamos os homens inteiros Aqui que vem Tomara que esteja gravando Senão eu perdi tudo Vamos lá Esse aqui é só gold Então vamos ver o que vem De gold aqui, né Tan, 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 tan O que vem de gold aqui Opa, são dez, mano É tipo um box De gold Show de bola Witzel Klein Golamos Lera Sandro Ramirez Lovren Javier Hernandez Felaína Gostou muito desse cara E Rudy E Runei Mano, estamos Estamos bem Estamos bem Tá bom Bom de bola dourada Vamos ver agora O que temos aqui Obter aqui Bola Aqui acho que é só um Acho que é só um aqui Opa Tinha preto Daquilo ali também Vamos saber que tinha preto São José Mas tá bom Tá bom Mais um Vamos clicar aqui Já era Olha uma pretinha ali Mano Preta Quem vem Quem vem Quem vem Vem de Zeco De Zeco da Roma Mas eu não preciso Cetra Vans Cetra Vans Já tem Ibrahimovic É o que eu menos preciso Preciso de ponta esquerda Apesar que o Simpsons Tá jogando muita bola Mas né Um ponto esquerda Melhor aí Um Cristiano Ronaldo Um Neymar Ah, apertei de novo Ali Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Dourada de novo Goleiro Burke Acho que já é melhor Que o Que o Alisson Talvez né Se der uma evoluída Acho Boxedron O que que temos De boxedron aqui 2.500 Beleza Liga em inglesa E normal Aqui temos Esses daqui Mas esse daqui Nós vamos abrir agora Então era só isso Cara Era aqueles três Não conseguimos Nenhuma bola Quer dizer A gente conseguiu dizer Com bola preta né Mas O vídeo vai ficando Por aqui Curizada Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra fortalecer É isso aí Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Ative o sino Pra não perder Nenhum vídeo Aqui eu trago Muitos vídeos de futebol Tanto pés no Abaio Pés no Play 4 Trago Vou trazer Fifa também Então se inscreve aí mano Beleza É nóis Forte abraço Fui